But I can't make you love me Is it my life for the things I do? Hello pessoas brilhosas e malemolens, welcome back to meu, seu nosso channel E se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo, inscreva-se O meu nome é Carol, Carol Ziskas e hoje eu apresento para tuis a resenha de... Linha Crush Soft Hair Porque se falou em reduzir frizz, se falou em malemolens, se falou em soft hair e falou em resenha Carol Ziskas Então já dê o like, dá brilhosidade nesse vídeo e hoje eu vou falar dessa linha babadeira para tuis A Soft Hair me mandou essa embalagem aqui com essa linha Crush A linha Crush é composta por 3 máscaras e mais o Levin, que é o MC Levin A linha Crush é composta de máscara de tratamento intensivo e spray de frisante protetor Todos os produtos estão com ativos, nomes e técnicas que estão na boca do povo Máscara Tom Base, uma super hidratação com depantenol e queranutri que tem ação instantânea para cabelos brilhantes e cheios de malemolência Máscara Seu Liso Maroto, com amido de milho, proteínas da soja que ajudam a selar as cutículas e manter a hidratação do cabelo por muito mais tempo Viajei na maionese, um combo de proteínas do ovo, azeite de oliva, manteiga de abacate e óleo de coco que devolve os nutrientes necessários para deixar os cabelos sedosos e saudáveis E ainda tem proteção contra as raios UVA e UVB MC Levin é sensacional, protege dos danos mecânicos, térmicos e até dos raios UV Cheio de vitamina B5 e controle do frizz, pode ser usado em todos os cabelos, ele tá de parabéns Bom, já começando a resenha sobre essa linha maravilhosa, todos os itens são liberados para a técnica low pull e a Soft Hair é uma marca que não faz testes animais Então por isso ela ganha o nosso selão bilhinha de qualidade Pra quem tava com dúvida aí, realmente a linha Crush ela se trata de um mini cronograma Então todas as máscaras elas entram numa etapa específica e o MC Levin, que foi o item que eu mais gostei da linha Ele vem aí pra você finalizar o seu cabelo sendo um Levin spray maravilhoso Então a Soft Hair só acertou, eu acho que a Soft Hair, eu amo a Soft Hair, a gente só ama toda vez a Soft Hair, me surpreende Muito obrigada a Soft Hair por ter mencionado uma limolência na embalagem que me deixou muito feliz E todas elas, gente, são fofíssimas, com desenho fofíssimos Então a primeira que eu testei foi a de Esmaia Fios, que ela promete alinhar o cabelo e promove uma hidratação Então ela é uma máscara com depantenol e queira nutre, ou seja, aminoácidos aí pro seu cabelo Então todas elas têm um cheirinho diferente O cheiro, ai gente, o cheiro é muito gostoso, é um cheiro doce A Tom Bay, ela tem um cheiro bem doce, ela é uma máscara assim, que ela tem um pouco assim de transparência Ela é uma máscara bastante, que lembra máscara de hidratação mesmo Porém, o resultado no meu cabelo, a primeira vez que eu fiz o teste com ela foi um resultado de reconstrução Óbvio que os cabelos aí vão dar resultados diferentes, mas, but, eu colocaria a Tom Bay na etapa de reconstrução Aqui na fórmula dela, ela contém várias proteínas, extratos, óleo de coco, ela contém glicerina Ela contém muita coisa bacana na sua fórmula, porém ela também contém uma proteína hidrolisada Então esses aminoácidos foram os que fizeram esse resultado de reconstrução no meu cabelo Mas Carol, o resultado foi de cabelo malemolente? Foi de cabelo grosso? Como é que ficou? O cabelo ficou com frizz? Não Nenhuma das três máscaras dessa linha, né, que é o mini cronograma crush Nenhuma delas deixa o cabelo empastado, pesado, todas elas promovem o resultado de cabelo malemolente Então qualquer uma das três vai deixar o cabelo sem frizz, né, porque soft hair é da famosa frase Cadê o frizz do meu cabelo? Então nenhuma deixa o cabelo com frizz Elas dão uma malemolência incrível, porém a Tom Bay, ela foi feita pra isso mesmo Pra desmaiar o cabelo e pra reduzir o frizz, todas elas reduzem, mas a Tom Bay com essa questão dos aminoácidos E os óleos na fórmula também, então ela reduz bastante o frizz Foi uma máscara que eu curti muito, mas ela deu sim um quesinho de reconstrução O cabelo ficou um cabelo bem encorpado, mas ainda sim malemolente Se você tá aí com o seu cabelo quebradinho, se você passou por uma descoloração ou por um processo químico Você pode apostar na Tom Bay, que ela é a máscara que vai te trazer um pouquinho de massa e nutrição pro seu cabelo Todas as máscaras, inclusive o finalizador da linha Crush, podem ser usadas em qualquer tipo de cabelo Seja você enesada, com alisamentos à base de outros itens, ou como por exemplo pessoas que fazem progressiva Todos os itens podem ser usados por qualquer tipo de cabelo, cabelos coloridos, cabelos normais, tá certo? E aí depois da Tom Bay eu fiz o teste com o seu liso maroto Ela é uma máscara de amido de milho com proteína de soja Que promete aqui na sua embalagem um alinhamento extremo A fórmula dela, a gente tem óleos, óleo de coco, óleo de abacate A gente tem também o amido de milho e ela é uma máscara totalmente branca Essa máscara que ela já é bem mais densa Ela também lembra, assim, uma máscara de nutrição Ela é uma máscara muito cheirosa Lembra um pouco o cheiro do Tom Bay, mas é um pouco mais doce A Tom Bay, ela tem um quesinho mais cítrico Mas a seu liso maroto, ela tem um cheiro mais doce, assim E ela reduz também, o frizz reduz Porém, ela é uma máscara totalmente de efeito de hidratação Então o meu cabelo com ela ficou muito malemolente Muito sedoso, muito brilhoso Então eu curti muito essa máscara aqui Se você quiser colocar essa máscara na etapa de hidratação Ou na hidronutrição, você vai conseguir atender os dois requisitos Porque ela ajuda muito a manter a hidratação no cabelo O brilho é incrível dessa máscara E ela traz uma nutrição muito legal também por conta dos óleos na sua fórmula Então eu jogaria ela mais pra hidratação do que nutrição Mas há cabelos aí, cabelos diferentes Cada cabelo, uma sentença, vai ter um efeito diferente É uma máscara que eu curti muito E a última, que é a máscara Viajei na Maionese Que é a que eu tô com o efeito no meu cabelo aqui hoje Ela é uma máscara mais amarelinha O cheiro dela lembra um pouco o cheiro de perfume masculino E aqui na embalagem, ela fala que ela contém manteiga de abacate Óleo de coco, proteína do ovo e azeite de oliva Então essa aqui é a máscara que entra na nutrição Então obviamente por isso, né O meu cabelo ficou maravilhoso Porque a gente ama nutrição e a gente ama soft hair Ela é uma máscara não muito consistente, tá? Ela é mais molinha A mais consistente de todas é o seu liso maroto A Tom Bay, ela parece muito com a Viajei na Maionese Porém a Viajei na Maionese é um quesinho mais amarelado Ah Carol, eu quero usar a Viajei na Maionese Eu quero trazer uma nutrição pro meu cabelo Eu quero um cabelo desmaiado, sem frizz Eu vou ter sim Mas vai amarelar o meu cabelo loiro? Não vai Porque quando você aplica ela no cabelo Ela já fica branca, tá? Ela já fica esbranquiçada Todas elas são máscaras de ação rapidinha Aqui na embalagem a marca fala pra você deixar 5 minutos Então em 5 minutos o seu cabelo absorve Todas essas máscaras? Absorve sim Ah Carol, essas máscaras vão estar mascarando o resultado? Não vão estar porque elas não possuem petrolatos em sua fórmula E óbvio que a embalagem é tão fofinha É uma embalagem muito fofinha E por último eu tenho o meu item favorito da linha Porque a Soft Hair atendeu os nossos pedidos Eu reclamava que as coisas da Soft Hair não tinham muito cheiro A Soft Hair fez 3 linhas que formam um mini cronograma Com cheiros maravilhosos que ficam no cabelo Mas eu acho que a Soft Hair devia ganhar o prêmio do ano Do melhor Levin em spray da vida Esse Levin aqui, gente, é para a humanidade Para o mundo que eu vou, eu tenho que contar pra vocês uma coisa, gente O meu cabelo, quando eu passei, viajei na maionese O cabelo ficou maravilhoso Mas quando eu vim finalizar com o MC Levin O MC Levin, o meu cabelo ficou tão macio Mas o meu cabelo ficou tão macio Olha só a maciez desse cabelo, gente Esse cabelo tá tão macio Feijus a Soft, da palavra Soft Hair Da marca Soft Hair Eu nunca vi um Levin tão, tão maravilhoso igual esse aqui Óbvio, ele elimina o frizz, aí ele elimina Ele dá brilho pro cabelo, sim Mas sabe o que é um cabelo macio? Cabelo de cinema, cabelo de televisão Que você olha assim e fala Cara, é um cabelo macio? É um cabelo macio Então eu fiz o teste com ele com outras máscaras E mesmo que você passe a máscara de reconstrução Que, né, vai dar uma encorpada no seu cabelo Quando você passa o MC Levin Meu amor de minha vida O cabelo fica Soft O cabelo fica Marrer O cabelo fica com efeito aveludado maravilhoso E aqui, na embalagem fala Que o MC Levin Ele é antifreeze Ele é anti-umidade Ele contém depantenol em sua fórmula Ou seja, ele ajuda muito na hidratação Ele possui filtro UV E proteção térmica Então tudo que você quiser fazer no seu cabelo Ah, Carol, eu não quero finalizar com chapinha Eu posso usar o MC Levin? Pode Ah, Carol, eu quero finalizar com chapinha Eu quero finalizar com secador Ou eu quero deixar meu cabelo secar naturalmente Eu posso utilizar o MC Levin? Ele ainda vai dar esse efeito De toque Soft no meu cabelo De toque aveludado Sem eu finalizar com chapinha ou com secador Vai sim Na hora que você aplica ele no cabelo Você borrifa ele no cabelo O cabelo fica suave Fica malemolente Fica um efeito mesmo de veludo, gente Você passa a mão assim Parece que você tá deitando no veludo É maravilhoso Eu acho que a Soft Hair Poderia ganhar Repito O prêmio anual Porque isso aqui é um Levin Soft Hair Isso aqui é um Levin Fora o cheiro dele Que é um cheiro muito gostoso É um cheiro suave Ele é um creminho Tão molinho Que parece uma aguinha Mas o cheiro dele É maravilhoso Lembra um pouco o cheiro da linha Então a linha Seu Liso Maroto Da Soft Hair Você já pode encontrar Vendendo separado Se você quiser comprar Carol, só me interessei Pela Viajei no Maionese Só me interessei Pelo Liso Maroto Só me interessei Pelo Levin Posso comprar Pode comprar separado Ou você pode comprar Os três juntos A loja que já chegou É a nossa loja parceira Mucinana Beauty Então a composição dos três Vai estar aqui embaixo Utilizando o cupom de desconto Karol Kio Você óbvio ganha desconto Então olha Dos meus itens favoritos O que ganhou Com certeza O que ficou no meu coração Foi o Viajei na Maionese Que foi um dos meus favoritos E o MC Levin Que tá aí pra ganhar De melhor Levin do ano Eu acho que pra bater ele Vai ser difícil Então se você testou Algum item dessa linha Você curtiu Ou se você tava na querência Deixa aqui embaixo nos comentários Se você já usou algum item Deixa aqui embaixo nos comentários Também fala Karol me interessei Gostei ou não gostei Porque olha Arrasou Soft Hair Essa linha tá maravilhosa Então fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau